Olá, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos fazer aquele amor impossível, aquela pessoa que bate, bate o pé e diz que não vai voltar pra você de jeito nenhum. Então, vamos mexer com a cabeça dela, com o coração, com a alma e fazer essa pessoa estar voltando pra você sim, tá? Mesmo que a pessoa não queira, ela vai voltar pra você hoje, vai estar procurando você. Então, se você já gosta desse assunto, deixa seu like, se inscreve muito, 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 muito no canal, compartilha o vídeo, que é muito importante pra gente, tá bom? Então, vamos lá. Você vai pegar, tá? Um pedaço de papel, assim, um prato, esse prato não precisa ser virgem, tá? E você vai fazer isso aqui do lado de fora, tá bom? Então, você vai colocar o nome do seu amado na vertical, tá certo? Pedro Santos. Aqui, ó. Pedro Santos, tá? Você vai pegar o prato e você vai colocar assim, tá? E você vai pegar e vai escrever o seu nome, tá? Só que... Olá, gente! Acabe hoje, tá? Com seu sofrimento, com seu desespero, pare de ser humilhada e faça a pessoa comer na sua mão com essa grande amarração definitiva que custa apenas 50 reais. Se tem alguém atormentando a sua vida, faça uma separação, tá? Coloque o vizinho pra correr, tá bem? Também custa apenas 50 reais. Entre em contato e reserve sua vaga enquanto tem tempo. Na horizontal, tá? Vamos escrever o seu nome assim, tá bom? Então, seu nome é Daniela, Daniela Ferreira, tá? Pronto. Aí, a gente vai fazer o quê? Vai deixar em formato de cruz, tá? Sempre o nome da pessoa embaixo e o seu por cima. Gente, essa magia é muito, muito poderosa, tá? Você vai ver. Faz quem não te quer voltar rastejando. Aí, o que é que você vai fazer, ó? Você vai pegar açúcar, tá? E vai colocar assim por cima, tá? Assim e assim, formando, tá? Uma cruz. Certinho? E depois você vai pegar o quê? Vai pegar café, tá, gente? Que a gente quer que essa pessoa volte doce, volte carinhosa, tá? E sinta o seu cheiro aonde ela estiver. E você vai colocando assim, ó. Tá? Prontinho. Não precisa ficar muito certo, mas estamos em formato de cruz, tá bom? Então, você vai pegar isso aqui, você vai levar pro lado de fora da sua casa. E vai deixar de um dia para o outro, tá? Você vai colocar esse prato no chão, vai olhar pro céu e vai dizer Yansan, dona dos ventos, traga essa pessoa bem pra perto de mim. Eu sei que a senhora não falha. Faz essa pessoa voltar pra mim, tá? Você pode pedir o que você quiser, lembre. É Yansan que você vai pedir, tá? Que ela vai fazer, vai levar todo esse café e esse açúcar, certo? Com o vento, pra tá chegando na pessoa, pra tá trabalhando na cabeça dela, tá? De um dia pra...